Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marcha de volta para mais um vídeo. Hoje sim, a gente está de volta aqui com o nosso iFootball PES 2020, aquela Master Liga monstruosa com a Roma, rapaziada. Você que está gostando, para de perder tempo, mano. Para de perder tempo. Já clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações. E, é claro, dá aquele tapa monstro no dedão aí para deixar aquele like marotíssimo e continuar ajudando o canal a continuar crescendo, beleza? Eu vou parar com as enrolações e vou lá para o vídeo. Então, vamos começar o vídeo aqui mostrando para vocês. Eu recebi uma proposta do Chelsea aqui pelo Kolarov, molecada. O Kolarov que vocês pediram para mim deixar ele no elenco, porque ele é mito, então ele vai ficar, beleza? Já vou interromper toda a parada aqui e não vamos prosseguir com as negociações. O Dzeko também recebeu uma proposta agora do Arsenal, molecada. 14.364.000. O valor de mercado dele é de 14 milhões, mano. Eu vou tentar dar uma extorquida. Ele é um jogador bom pra caramba, mas é um jogador que, de repente, que, de repente, seria bom a gente vender por causa da idade, cara. Mas eu não sei. Vamos lá. Só tentei aumentar um pouquinho, mas a gente está no prazo apertado aí para ver se a gente consegue, de repente, levantar uma grana para a segunda janela, tá bom? Ainda falando aqui da negociação com o Dzeko, se liga, acho que devemos recusar a oferta. Não estamos numa boa posição para perder um dos titulares, mas muito menos um com essa qualidade. Por isso que eu digo pra vocês. Se, de repente, a gente conseguir um valor legal para liberá-lo na segunda janela, junto com alguma grana que consigamos levantar para comprar um outro cara da mesma qualidade boa, senão ele fica, beleza? Vamos lá para o primeiro jogo, então, rapaziada, do vídeo de hoje contra o Cagliari, molecada. Cagliari e Roma, ou Roma e Cagliari. Vamos lá. Vamos dar uma olhada como é que estão os jogadores aqui. Eu vou fazer alterações e já mostro para vocês como é que o time vai ficar. Então tá aí, rapaziada. Eu vou jogar dessa forma. Eu vou colocar o Everton, obviamente, na ponta e o Cliver vai jogar improvisado ali no lugar de Dzeko que está zoado, beleza? Está com a setinha para baixo. Vai entrar aqui também o Veretout e o Pelegrini também, que foi jogador da semana aí também, né? Da seleção da semana. Tá jogando bem, então eu vou colocar o Pelegrini também para jogar. Ele vai jogar ali como meia de ligação, beleza? O restante do time permanece. Bora lá, então, para esse jogo. Roma e Cagliari, molecada. Quem você acha que leva a melhor? Espero que seja a Roma, apesar de eu estar um pouquinho destreinado com o lançamento do FIFA que é os dias sem jogar a peste. Mas vamos lá. Roma, vamos para cima. Olá, meus amigos. Boa tarde a todos que estão assistindo do jogo de casa. O céu está bastante encoberto aqui na região do estádio com muitas nuvens carregadas. A previsão é de chuva, mas até agora ela não caiu. A única coisa que parece firme por aqui é a animação da torcida que agita como sempre. Faça chuva ou faça só. Tomara que a empolgação das arquivadas... Então tá aí, rapaziada. Os dois times em campo. Vai rolar a bola. A bola é da Roma. Bora, Roma. Vamos vencer. Vamos, Roma. Isso. Olha a passagem. Vai, Keza. Manda na área. Olha o Everton Cebolinha. Já tava preparando ali, ó. Uma arte, né? Vamos. Manda lá, Florenzi. Olha a bola na área. Tira de lá. A bola sobrou aqui com a Roma. Florenzi. Mictarian. Vamos, Kolarov. Mictaria de novo. Fez a proteção. Ai, pai. Quase, hein? Se eu consigo fazer o corte ali, seria bom. Kolarov. Limpou bem o lance. Cebolinha. Cebolinha, rapaziada. Vocês pediram pra mim tirar 10 dele porque ela foi imortalizada lá, mano. E realmente vocês têm razão. Abrindo a janela de transferências que é a única hora que dá pra mim trocar a camisa. Eu tiro a camisa do 10 aqui do Cebolinha e deixo ela imortalizada lá. Beleza. Vamos lá. Vamos cobrar o escanteio. Kolarov. Bola na área. Olha. Ah, vai sobrar. Vai, vai, Cebolinha. Vai, Cebolinha. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Pelegrini. Abriu bem. Olha o Cebolinha passando. Que bolão. Que bolão no Cebolinha. Vamos. Vamos, Cebolinha. Vamos, Cebola. Pra fora, mano. Pra fora. Foi por pouco, hein, velho. Olha o Simeone. Ah, moleque. Aqui não, rapaz. Aqui não, Simeone. Aqui não. Boa. Boa bola. Vamos, Roma. Olha aí que bolão. Olha o Kleiber pro meio. Tem o Cebolinha aberto. Boa bola do Cebola. Vamos, Cebolinha. Tem o corte. Opa, falta nele. A falta perigosa pra Roma cobrar, rapaziada. Pela simulação. Não sei se ele tá simulando ou não, mas acho que sobrou a mão no rosto do Cebolinha ali, mano. Eu quero ver. Não vou nem apertar. Eu quero ver esse lance de novo. Cara, esse pé está muito... Ah, ele deu uma simulada, né? Deu uma simulada. Esse pé está demais, cara. Está demais. Vamos dar uma olhada aqui. Nossos jogadores. O Kolarov tem mais... É o melhor aqui. Tem mais pontuação, né? 84. Então vamos. Kolarov. Vai, mano. Vai, Kolarov. Partiu o Kolarov. Bateu no cantinho. A bola diminuiu na barreira e matou o goleiro. Nem que vocês falaram que o Kolarov faz muito gol de pauta. Está aí. 1x0 para a Roma. Dá uma olhada na cobrança. Bateu. Não, a bola não bateu na barreira? Eu tive a impressão que resvalou na barreira, mas não. A bola desceu rápido e enganou o goleiro? Foi isso? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Resvalou na barreira sim. Matou o Rafael, cara. Que dó. O Kolarov abriu bem aqui com o Cebolinha. Dominou o Farang. O Farangô está chegando ali. O Cebolinha levou para a linha de fundo. O cruzamento. Foi muito forte, cara. Não foi para ninguém. Será que o Chiesa vai chegar? Não vai. Fica com tiro de meta aí para o Kalleri. Olha a Roma chegando. Teve falta no Chiesa. O juiz deu vantagem. Linha de fundo. Passou. Nossa, eu pensei que ia passar pelo goleiro e chegar ali no Cebolinha, mas não chegou, rapaziada. Vai terminar o jogo. Vamos. 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 Vamos, Roma. 1x0 para a Roma. Gomes. Me falta aí do Kolarov. E olha aí. 64% de posse de bola. Finalizei seis vezes. Os caras finalizaram duas e a gente sai daqui com os três pontos. E a tabela de classificação fica assim, molecada. Napoli na primeira colocação. Sampdor ali na segunda. Temos Internacional e Juventus. E Genoa empatado com 12 pontos. E a Roma e o Torino vem chegando aí com 11. O molecada é o seguinte. O Arsenal concordou aí com a transferência. Aceitou tudo que propusemos ali em cima do Dzeko. E agora? Vendo ou não vendo? Corre lá nos comentários e me dá aquela força. O que vocês acham? Eu acho que é melhor deixar ele no time por enquanto, porque vai entrar 15 milhas. A gente vai com 20 milhões. A não ser que você tenha um nome de 20 milhões legal para mim colocar no lugar dele lá. Tá bom? Bora lá então para o segundo jogo do vídeo de hoje que eu preciso de cortar o cabelo. Vou lá no Pet Shop. Dá um talento, mano. Então vamos aí. Vamos dar uma olhada rapidão como é que está a rapaziada aqui. Está todo mundo bem, mano. Maravilha. Não vou trocar ninguém. O Clever dá a casseta para cima, moleque. Dá a casseta para cima brilhando. Ele vai evoluir. Vamos colocar ele ali no lugar do Cebolinha então. Cebolinha, desculpa aí se entra no segundo tempo. Beleza? Bora lá para o jogo então. Roma e State Renais. State Renais. Tu vai perder, mano. Assim espera. Está aí, mano. Os caras com o rosto dando aquela limpadinha top. Aquela limpadinha massa aí no gramado. E eu vou cortar toda a parada aqui. Eu esqueci que era o UEFA Europa League e eu não ia jogar, né? Não, mas está bom. Vai. Vamos lá. Vamos para o jogo, mano. Vamos para o jogo. Eu quero é jogar. Eu quero é jogar. Bora lá para o primeiro tempo. 0x0. A bola é nossa. Vamos, Roma. Olha o Clever subindo. A bola para ele, mano. Demorou demais para passar, cara. Demorou demais. Mas eu quase roubei aqui, mas ainda também não deu certo. O jogo está horroroso, rapaziada. Até o momento o jogo está horroroso. Vai. Chega perto aqui. Eu tiro. Aí eu vou. Chego perto lá. Os caras tiram. E por aí está indo. Olha. Está feio para caramba. Zaniolo. Andou para o Clever. Fez o corte em cima do Traoré. Tentou arrumar espaço. Abriu. Agora. 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 Ai, cara. Final de primeiro tempo, rapaziada. 0x0. 0x0. Joguinho medíocre. Joguinho feio para caramba. Rapaziada. Eu vou colocar o Pelegrini ali no lugar do Zaniolo. Vou deixar o Klaivert por enquanto. E depois eu vou colocar o Cebolinha. Beleza? O Larov. Vem trazendo. Isso. Boa bola. Klaivert. Espero que o Larov passar. O Larov não passou, mano. Não passou. Tive que fazer isso aqui. A gente ganha o lateral. Vamos, Roma. Vamos para cima. Vamos. Vamos. Olha o Klaivert. Boa bola. Isso. Vamos, Klaivert. Capricho. Nossa. Que capricho. Que capricho foi esse, mano? Não caprichou, não. Caprichou, não. Mas a bola sobrou com a Roma. A Roma tenta. Vem chegando. Mictarian. Dominou para bater. Bateu. Pertinho, hein, mano? Puta bomba. Diawara. Ligou bem o Mictarian. Se liga. Boa bola. Não vai chegar, mano. Foi um pouquinho mais forte. Se fosse pouca coisa mais fraca, hein, mano? Pouca coisa, mano. Bem pouca. Caramba, mano. Que falta que eu fiz ali. Rapaziada, aqui. Falta perigosa. Cartão amarelo, Juiz. Pô, mano. Primeira falta minha no jogo. Pô. Tô louco, professor. Dá uma olhada aí, rapaziada. Ele fez o drible ali, ó. Eu peguei a canela dele. Até passou por entre canela ali. Olha, por pouco que não foi pênalti. Mas é uma falta muito perigosa, mano. Muito perigosa. Vamos tomar cuidado. Meu Deus. Que susto. Que susto. Stade Renais fica tocando a bola aqui no campo de defesa. Gastando tempo, rapaziada. Que jogo horroroso, mano. Que jogo horroroso por parte dos dois times. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui no finalzinho. A gente acabou de entrar aqui nos acréscimos. Olha aí. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Só falta, né? Só falta. Não fizeram nada o jogo inteiro. Agora vão querer vir aqui no finalzinho. E dar trabalho aqui, mano. E o juiz deu falta, mano. Não foi nem lateral. Foi falta, hein? É louco, hein, professor? Nada faltinha, hein, professor? O professor acabou de complicar a nossa vida aqui, mano. Acabou de complicar a nossa vida. Vamos para o tudo ou nada. 94 minutos do segundo tempo. Para o último lance. Puxa, ainda bem que consegui tirar. Boa. Rasga daí, mano. Rasga, mano. Boa. Zero a zero, molecada. Segundo jogo da fase de grupos. O primeiro a gente venceu. Aqui, ó. Fase de grupos da UEFA Europa League, tá? Vencemos o primeiro e empatamos o segundo aqui com o Rennes. Como eu falei para vocês, o jogo foi horroroso, mano. Horroroso. Eu chutei duas vezes, uma em cada tempo e eles chegaram apenas uma. Nenhum dos três chutes foi ao gol. Foi feio, o jogo foi feio. Vamos ver como é que está o nosso grupo aqui, então? Quatro pontos para o Rennes, quatro pontos aqui para o Roma. Pés United ali com três pontinhos. É, segundo a colocação, empatado, a gente só está perdendo pelo saldo de gol. A gente tem que vencer o próximo. Olha que pergunta legal, rapaziada. Kluivert parecia um jogador novo na última partida. Com o passar do tempo, ficou óbvio que sua confiança nas suas próprias habilidades crescia constantemente. À medida que ele continua trabalhando para melhorar, apenas uma pergunta fica no ar. Até onde ele pode chegar? Eu também quero saber. Até onde o Kluivert chega, você sabe? Eu não sei, eu quero saber, mano. O cara jogou muito, hein? Se liga aí, então, rapaziada. Roma e Internacional. Agora, um jogaço aqui na sua tela. A Internacional vem de uma sequência de vitórias impressionantes. São quatro vitórias consecutivas. Nós estamos vindo de um empate. De um empate, mano. Então, a gente tem que dar duro nesse jogo aqui para sair daqui com a vitória. Parece, parece que o Nengolan está jogando uma bola impressionante, mano. Então, o Zaniolo vai entrar. Quem vai entrar ali no lugar dele vai ser aqui o Pelegrini, mano. Deixa eu... O Pelegrini, mano. Vamos colocar o Pelegrini aqui e eu vou colocá-lo aqui com o meio de ligação. O restante do time me parece bem, mano. Me parece bem. Vai ficar. Não vou mexer em ninguém. Vou colocar o Kluivert no segundo tempo porque ele está com a setinha brilhando, mas ele está um pouco cansado, beleza? Então, bora lá para o jogo. Internacional e Roma. Vamos lá, Roma. Vamos dar o nosso melhor aqui. Vamos vencer a Inter. Vamos cortar tudo aqui, então, molecada. Bora lá para o jogo. Zero a zero. A bola é da Internacional. Espero que a Roma consiga um bom resultado aqui, mano. Olha o Polarov. Conseguiu fazer a boa antecipação. Vai, 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 vai. Oh, caramba, mano. Na Engolã também foi esperto. Bola no Lautaro. Boa. Boa bola. Vamos. Isso. Vai, vai, vai. Rapidão. Rápido. Vamos. Vamos. Olha aí. Voltou. No Miktarian. Volta no Djekov. Isso. Isso. Vamos. Olha o Cebola. Ai, a bola não chegou no Cebolinha. A bola não chegou e eu não consegui tirar. Vai, vai. Passa a bola. Passa a bola. Isso. Isso. Boa bola no cantinho. Olha a Internacional chegando. O Brozovic. Pega, pega, Paulo. Não, Paulo. Pega a mão, pô. Ele me dá um soco. A bola está fora da linha do gol. Ele me dá um soco para escanteio, para escanteio, para a Internacional. E o Brozovic vai mandar essa bola lá, né, mano? Vai mandar essa bola lá na área. Vamos. Vamos, 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 vamos. Essa é nossa. Isso. Vai. Vai. Mano, sobrou com a Roma. Sobrou com a Roma. Vamos tomar cuidado. Olha aí. Arroma a Candreva. Fecha, fecha, fecha. Martínez. Boa, Paulo Lopes. Vem bola na área de novo. Não vai, cara. Não vai. Ou vai. Não vai. Não vai. O Candreva está tentando a jogada. Tentou. Girou. Está comendo a bola também, hein? Até ganhar a falta. Ele está querendo a falta, né? E conseguiu, mano. Já cobraram rápido aqui com o Naingolã. Olha ele aqui. Bolão para o Asamoa. Vamos tomar cuidado, pelo amor. Vai, 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 vai. Fecha o Asamoa. Não, 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 não. O Brozovich. Quase que o Brozovich mete essa bola dentro do gol. Olha a bola no Lautaro. Vamos pegar, vamos pegar. Isso. Dá duro em cima dele. Pega, tira daí. Isso. Boa, mano. Boa, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, caramba. Termina o primeiro tempo. O lançamento também não tinha sido bom. Então, 0x0, o jogo está melhor para a Internacional e por enquanto, hein, cara. Vamos lá, molecada. Ó, o Chiesa está meio zoado. Vou colocar o Klaivert ali no lugar dele. Vamos ver aqui. Vai jogar como ponta direita mesmo. Vamos dar a chance para o moleque. Vai que ele evolui mais um pouco aí. Porque está brilhando a seta, né, mano? Então, vamos lá para o segundo tempo. Agora a bola é da Roma. 0x0. Vamos, Roma. Olha o Brozovich. Arriscando de fora da área. Ai, mano. Está embaçado. Está embaçado a Internacional ali. É Inter, né, mano? A Internacional é forte. É pesada. Está difícil o jogo aqui para a Roma, rapaziada. O jogo para a Roma está difícil. Vamos. Vamos tirar. Isso. Boa. Afasta de lá a zaga. Boa cebola. Boa cebolinha. Olha aí. Bola no Klaivert. Vamos. Passa, Dzeko. Passa. Isso. Matou no peito. Foi na frente. Ah, mano. Ele quer falar, né? Eu acho que foi falta ali. Mas, pô. Matou no peito. Dá uma olhada. Ele matou no peito jogando para frente. Olha aí, cara. Se não tivesse feito a falta ali, a gente ia sair em uma posição boa, cara. Porque a falta é lá atrás, cara. Olha a bola do Sanches por cima. Sai de lá, Paulo. Goleirão. Ainda bem que não ficou dormindo embaixo das traves e saiu ali para fazer o corte. Agora a bola sobrou. Vamos. 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 Ah, mano. Do céu. Adiantei demais, cara. Que droga, velho. Que droga. Agora vem a Inter. Eu pensei que eu ia levar o corte. Não levei. Ai, cara. Que jogo embaçado. Vamos lá. Vai vir bola na área. Será ou vai tocar aqui atrás? Vai vir bola na área. Vai tocar aqui atrás. Eu vou marcar aqui atrás já, né, mano? Vai vir bola na área, molecada. Se liga. Tira, 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 tira. Boa. Olha a bola. Sobrou o Cagliardini. Tira o espaço. Fecha, mano. Fecha a zaga. A zaga não fechou o Cagliardini. Mandou lá no cantinho. Olha, rapaziada. Eu subi. Eu subi. Não veio ninguém junto comigo. Eu estava controlando ali o Pellegrini, mano. Que droga. Olha a Roma. Roubou a bola. Num momento importante. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Isso. Vamos. 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 A Internacional se fecha. Olha aí, Mkhitaryan. Achou o Cliver. Tentou a jogada. Clareou. Trouxe. Ai, Pellegrini. Pelo amor de Deus, Pellegrini. Toca essa bola, velho. Mano do céu. Tem que dominar e pensar em tudo. Ele não consegue pegar a bola e tocar ali, velho. Que droga, rapaziada. A jogada ali era importante. Vamos ver se dá tempo. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Vamos, vamos. 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 Isso. Vamos. Dzeko. Vamos. Ah. Droga, mano. Impedimento. Impedimento e já era, rapaziada. Já era, mano. Puta, eu vou perder para a Internacional. Eu queria tanto ganhar, cara. Eu queria tanto ganhar, mas não vai dar, mano. Tem mais cinco minutos de acréscimo e vai terminar. 1x0 para a Internacional. E gol do Gagliardini no cantinho. Um golaço. Um golaço. Falha minha na zaga. Falha da minha defesa. Que não saiu. Não fechou o espaço. O único espaço que ele achou, ele bateu e fez o gol. Então tá aí, rapaziada. 54% de posse para a Internacional. Ela jogou mais, realmente. Finalizou mais. Chegou mais. Apertou. Pressionou a Roma. Todo tempo, todo tempo. Mereceu a vitória. 1x0. É uma pena, mano. É uma pena, mas foi merecida para a Internacional. Com isso, eu caio. A Roma cai. Décima primeira colocação para a gente. Chato pra caramba. Vamos lá. Rotação do time, capítulo 1. Temos um calendário complicado adiante. Acho que é melhor deixar o Clive de jogar um pouco para descansar os outros jogadores. Ele precisa de experiência em campo. Nossos jogadores mais jovens precisam dessa chance. Olha que legal, cara. Essas ceninhas são sensacionais. Eu até agora, juro mesmo, cara. De verdade, de verdade. Eu não entendo por que a Donniei não colocou isso no FIFA. É muito legal. É muito legal. Então é isso aí, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Infelizmente, não consegui render o quanto estava rendendo. Tô com a mão meio mole aí. Ganhei um, empatei um e perdi o outro. Perdi para a Internacional. A Internacional mereceu a vitória. Mas, enfim. Importante que logo mais eu vou no Pet Shop. Vamos ver como é que vai ficar essa parada aqui. Beleza, manos? Eu espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço do Barcho. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho